Boa noite novamente, este então será o primeiro vídeo oficial em que eu vou desconstruir certas mentiras de certos artigos que vêm da esquerda sobre Israel e este artigo obviamente vê-se claramente que é um artigo com pouca qualidade, muito pouca investigação, obviamente vem da Mariana Magdalena ou acho que é Joana, sei lá, uma das Mortáguas. Mariana Mortágua que pertence a um dos partidos de esquerda com alto teor de incompetência e ignorância e penso que neste caso os seus conhecimentos sobre Israel demonstram claramente que a menina está mal informada e que pensa que por ser considerada e ser aceita num partido político porque percebe de política e de história e que tem o direito de espalhar mentiras. Mas claro, ela é o tipo de menina que está protegida e recebe todas as suas notícias de televisão e de canais televisivos que têm uma agenda que não sabe fazer investigação própria e não sabe procurar os dois lados da situação. Portanto, o artigo de Mariana Mortágua chama se a catástrofe do apartheid israelita. Já aí vejamos que ela diz logo apartheid israelita. Mas não esquece de mencionar que desde que Israel existe em todos os países do Médio Oriente os judeus foram expulsos, assassinados e obrigados a converterem-se ao Islão e que em Israel a população islâmica tem vindo a aumentar exponencialmente. Se realmente fosse um apartheid, pense que a população islâmica estaria a diminuir e, muito pelo contrário, a população islâmica tem estado a crescer, que é incrível. Os 70 anos da criação do Estado de Israel são também os 70 anos da expulsão de milhões de árabes palestinianos das suas terras. Menina Mortágua, você sabe muito bem que mentira é feio. O que aconteceu foi, precisamente, que as nações árabes queriam exterminar os judeus e, portanto, esses palestinianos, como vocês lhe chamam, que na verdade são pessoas da Jordânia que foram, nestas últimas duas gerações, educadas para acreditar que são uma coisa que não são foram deslocados por ordem dos países árabes e queriam que todos os islâmicos e árabes saíssem do caminho para poder arrasar com Israel e exterminar os judeus. Os palestinianos, como vocês lhe chamam, que na verdade são israelitas, apesar de serem muçulmanos, que não saíram e permaneceram, as suas famílias estão até hoje em Israel. A única razão pela qual os pobres palestinianos saíram de Israel foi porque a Liga de Países Árabes queria exterminar os judeus e fazer o que Hitler não conseguiu fazer. Aliás, se vocês forem investigar, o Mufti dessa região estava em colaboração com os nazis. Portanto, vocês estão a defender nazis. E se forem a ver imagens desses conflitos de Gaza que vocês tanto acham terror, o Hamas e todas essas populações usam suásticas e ines nazis e estão a usar armas para atacar Israel. Mas nada disso importa para os de esquerda. O que lhes interessa é ter motivo para se queixarem, mesmo que não saibam daquilo que estão a falar. São 5 milhões de refugiados, dos quais quase 2 milhões vivem em campos precários, amontoados em pequenas faixas de território, empardados pelos murros que Israel construiu. Na verdade, mesmo antes da criação do Estado de Israel, a população judeia nessa área era pelo menos o triplo da população muçulmana. E a população muçulmana era muito menor que a população muçulmana atual em Israel. Isso mesmo antes dos árabes terem instigado os habitantes da zona da Palestina a fugirem para poderem destruir os judeus. O que vocês chamam de palestinianos agora são pessoas que vieram de outros países árabes e agora estão a ocupar essas zonas porque, de acordo com as leis árabes, todas as terras que são conquistadas pertencem para sempre ao Islão. Por isso é que eles reclamam a Península Imbérica, incluindo Portugal. Porque, para eles, qualquer terra conquistada e que tenha pertencido aos árabes será sempre árabe. Portanto, qualquer clamor que tenham a essa terra é apenas pelo facto de que o Islão não aceita que as terras sejam retomadas deles. Portanto, informem-se. As comemorações israelitas que culminaram com a instalação ilegal da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém foram marcadas por ataques aéreos a Gaza e pelo assassinato de dezenas de civis palestinianos desarmados, entre eles crianças, como assinulou o Coronador Especial da ONU. Mais uma vez, isto é treta. A capital de Israel sempre foi Jerusalém. E qualquer país tem direito à autodeterminação em decidir a sua capital. A deslocação da Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém foi mais do que justa e já é de vida há muitos anos. Jerusalém é a capital de Israel desde tempos imemoriais. E é estúpido que políticas de esquerda e pessoas que não têm nada a ver com Israel queiram decidir qual é que é a capital de Israel. Por outro lado, vou-vos explicar um bocadinho o que se passa em Gaza. O que se passa em Gaza é que o Hamas, que é uma organização terrorista, está a pagar a pessoas e a incentivar os seus cidadãos a atacar Israel. Eles usam crianças como escudos. São terroristas que, para tentar conseguir compaixão, levam crianças para a linha de combate para acusar os israelitas de crueldade. O exército israelita é o exército mais contido do mundo. Deixam que palestinianos e pessoas de Gaza gozem com eles e abusem de tudo. Precisamente porque a comunidade internacional, apesar de Israel não usar força quando deveria usar força, continuam a inventar mentiras sobre o IDF. E todas as pessoas que morreram nestes confrontos têm ligações aos terroristas. A maior parte das pessoas que morreram foram terroristas. E os que não foram terroristas foram pagos pelos terroristas para irem para estas manifestações. Porque o dinheiro da ajuda humanitária, que vai pagar Gaza, não vai para alimentar pessoas. Não vai para ajudar pessoas. Vai para financiar terrorismo. E vocês estão a defender terroristas e a usar nomenclatura que esconde a realidade. Porque, na verdade, não foram civis que foram mortos. Foram terroristas. Só ontem foram mortas mais de meia centena de pessoas e milhares ficaram feridas. Benjamin Netanay, o primeiro-ministro israelita, alega legítima defesa. E é legítima defesa. Para além do mais, as pessoas em Gaza e na Palestina são conhecidas por falsificarem vídeos. Aliás, sou capaz de colocar um link na descrição do vídeo para mostrar precisamente o fingimento dessas pessoas. Basta procurarem no Google, Pollywood, e ver que eles fazem sessões fotográficas a fingir que morreram pessoas. Fazem vídeos, usam boletas sem precisarem. Tudo para conseguirem a compaixão internacional. Tudo com mentiras. Estas pessoas andam a levar coquetéis molotov, facas. O Hamas pôs no Twitter, no Facebook, um mapa a incentivar a população de Gaza a invadir Israel e esfaquear mulheres e crianças nas populações adjacentes à rede. Portanto, é muito sério. É muito sério. Sempre em nome da sua defesa, Israel já ocupou 60% do território palestiniano definido em 1967. O que é idiótico, porque o território pertence a Israel e vocês não sabem do que estão a falar. Violando das fronteiras reconhecidas pela ONU e pelos Estados Unidos de Obama, o Obama é o maior terrorista do mundo, não preciso dizer. O que delimitam o Estado da Palestina foi também para se defender e empadou os refugiados palestinianos em guetos, que são verdadeiras prisões a céu aberto em Gaza e na Cisjordânia. Para já, isso é mais propaganda e mais mentiras. Israel fornece ajuda humanitária para Gaza e para a Pseudo-Palestina. Israel fornece ajuda a quem anda a tentar matar os seus cidadãos. E, para já, eles não são refugiados, eles não pertencem ali. Eles são originalmente de outros países árabes. Judeia e Samária pertencem a Israel. Golan pertence a Israel. São tudo zonas que pertencem a Israel. Não só desde o Tora. O Tora prova que essas zonas pertencem a Israel. Mas a Declaração de Balfour estabelecia que essa zona iria pertencer a Israel. Portanto, parem com as vossas mentiras. Em Gaza, vivem 5.046 palestinianos por quilómetro quadrado. Não podem sair porque todas as fronteiras estão fechadas e são controlados pelo exército israelista pelos mesmos soldados que vivem num vídeo que vivemos num vídeo recente a executar um homem palestiniano desarmado escolhido ao acaso. Mais uma mentira. Eles mataram terroristas. Em nome da sua defesa, Israel mantém um boicote a todo o território onde vivem 2 milhões de pessoas. Tudo é racionado da água ao combustível e, segundo a ONU, 80% da população sobrevive dependente de ajuda humanitária. Foi uma dessas passagens humanitárias que Israel decidiu fechar esta semana por alegadas questões de segurança. Mais uma vez, a menina morta-água revela a completa ignorância da situação. Para já. Israel tem a travessia quase sempre aberta. Tem que ser controlada porque os meninos andam a tentar infiltrar bombas, andam a tentar infiltrar armas brancas para matar pessoas. Houve um homem que... Houve pessoas que já foram deixadas ir a hospitais israelitas e depois foram cometer atentados. Israel manda comida, manda eletricidade, manda tudo em grande quantidade. Não é Israel que boicota os recursos de Gaza. O Hamas é que destrói as centrais elétricas que Israel constrói. Israel constrói esgotos, constrói recursos que as pessoas, a administração de Gaza destrói. Dão recursos humanitários que o Hamas, que administra Gaza, distribui por terroristas. As pessoas em Gaza são pobres por causa do regime que eles têm. E vocês... O problema entre... De Gaza é a fronteira com Sinai, no Egito. O Egito é que tem a sua fronteira completamente fechada. E porquê é que eles não atacam o Egito? Porquê é que eles não vão fazer esta palhaçada com o Egito? Porque o objetivo deles é destruir Israel. E porque o exército do Egito dizimava-os logo. que se eles tentassem fazer as brincadeiras que tentam fazer com Israel. E porquê é que Israel fechou a fronteira? Porque todos os anos, por esta altura e por a altura do Ramadão, os... os... terroristas tentam atacar Israel e tentam invadir Israel e não é nada novo. E se eles conseguem entrar, dirigem-se à cidade mais perto ou ao aldeamento mais perto e matam quem conseguirem antes de serem empanhados. Esse é o problema. E peço desculpa, menina morta-água, se estou com esta linguagem, mas você revela uma grande ignorância e uma grande falta de humanidade. na Cisjordânia está o muro que inspirou Trump. Foi Israel que construiu 700 km de cimento e arame frapado, parte dele localizada em território palestiniano. Israel recusa-se a cumprir a sentença do Tribunal de Justiça de Haia, que o declarou ilegal e ornou a sua destruição em 2004. O muro, a que Israel chama barreira de segurança, cercou cidades inteiras, asfixiadas economicamente e eliminou a liberdade de circulação dos palestinianos. Para se deslocarem, são abrigados a passar por mais 500 checkpoints controlados por soldados israelitas fortemente armados. O acesso a rodovias, a infraestruturas e serviços básicos é limitado para os palestinianos da Cisjordânia. A humilhação é total. Por amor de Deus, a humilhação passa o IDF e os soldados que, por causa da opinião internacional e da esquerda andar a passar propaganda, levam pontapés, levam cuspo, são agredidos fisicamente por palestinianos que não têm escrúpulos e gozam com os soldados. Porquê? Porque o exército israelita está ensinado a não responder à violência. Eles são pontapiados, são humilhados e ainda são acusados de coisas que não fazem. Qualquer outro exército no mundo usaria força letal contra este tipo de abusos dos palestinianos. a única razão pela qual é preciso vedações é porque os palestinianos atacam pessoas. Todos os dias há notícias de esfaqueamentos, todos os dias há tentativas de trazer bombas e atropelamentos, há construções ilegais, há tentativas de assassinato. Vocês não leem as notícias que eu leio. vão ler o Arui de Sheva, vejam o que se passa. Se os palestinianos quisessem paz, haveria paz. E se Israel quisesse destruir, humilhar e torturar os palestinianos, Israel destruía. Pura e simplesmente, os palestinianos é que não querem paz. É preciso ser muito hipócrita para não reconhecer a completa desproporção entre o Estado de Israel e a Palestina. Em nome da sua defesa, Israel invadiu e expulsou, construiu muros, segregou, humilhou e violou a lei internacional. Mas isso não é defesa, é agressão, é ataque, é ocupação, é apartheid. Por amor de Deus. Ataque e apartheid é o que fazem em Israel? Vocês não veem o que se passa no Médio Oriente, onde os judeus são mortos, são expulsos. Vão à Palestina, como vocês chamam, e vejam quantos judeus sobrevivem lá. Vejam, a quantidade de islâmicos, de árabes e de palestinianos em Israel tem vindo a aumentar exponencialmente. Na Palestina tem vindo a diminuir a quantidade de judeus. Para além do mais, a solução de dois estados era a Jordânia e Israel. Só que os árabes não se contentam enquanto Israel não for destruída. Para além do mais, há anos atrás, Israel desistiu do Sinai para os egípcios. Desistiu de Gaza para o Hamas. E Judeia e Samária que pertence a Israel está sob a autoridade palestiniana que ataca israelitas. E quanto mais território Israel cede, mais violência os palestinianos, mais violência os árabes cometem. Porque eles não veem isso como boa vontade. Eles veem isso como fraqueza. E eles não vão desistir enquanto não destruírem Israel. porque o objetivo deles não é justiça, é destruir Israel. Em 1948, Israel declarou a criação do seu país em terras da Palestina. O que para os israelitas é comemorado como a libertação, para os palestinianos é conhecido como o Al-Nagba a catástrofe. Ela parece não ter fim. Depois da ocupação território onde sempre viveram, são eles o povo perseguido e segregado. Mais uma vez, mentiras. Primeiro, a única razão pela qual a catástrofe aconteceu foi porque os árabes queriam matar os judeus e disseram às populações muçulmanas locais para se julgarem. Esta terra, Israel, sempre foi maioritariamente populada por judeus. Mesmo antes de Israel existir, a maior parte da população era judia e a maior parte dos terrenos eram detidos por judeus e a criação de Israel fazia sentido nessa zona. Para além do mais, quando os países árabes decidiram aniquilar os judeus nessa zona, disseram às populações locais para saírem para que pudessem aniquilar os judeus. e portanto o desastre que os palestinianos falam foram eles que o criaram. Eles tentaram aniquilar os judeus e perderam e Israel nasceu. As fronteiras são mais do que justas. E a maior parte dos palestinianos de hoje não são os povos locais. Os povos locais, os que são locais, estão a viver em Israel e decidiram ficar em Israel. A maior parte dos que se dizem palestinianos vieram da Jordânia, vieram do Irão, vieram da Arábia Saudita. São pessoas que invadiram esta zona porque havia a necessidade de criar um povo artificial para tentar evitar que os judeus conseguissem a sua terra de volta. e a comunidade internacional acredita nisso e que é muito triste. Vão ver os livros escolares dessas populações, vão ver como eles treinam as suas crianças e digam quem é que é injusto. É tudo por este vídeo, boa tarde e Joana Mortágua, por amor de Deus, desiste da política ou estude um bocadinho.